Meu nome é Sam Martinez, atuo na cidade de Campo Grande como um grafite de rua, derivado do hip-hop. E minha escrita e minha ocupação na cidade é SCW, Skrill Art e VDL. O que me levou a fazer o grafite e ter essa expressão, primeiro como eu andava muito de skate na rua, tinha meu lado rebelde de questionar as coisas, então o skate me fez conhecer a cidade, as acessibilidades, os picos que a gente andava na rua, e o grafite já estava lá, só que eu não tinha essa conversa que nem hoje eu consigo ter essa comunicação, eu criar minha própria comunicação comigo mesmo e com a cidade. Então o skate me fez caminhar na cidade, ver os grafites, eu sempre me perguntava o que está escrito ali, eu sempre curtia as cores, os personagens. Aí nisso eu comecei a colar nos eventos de hip-hop no break, isso em 2007, 2006, por aí. Aí eu comecei a ver, a entender por que o grafite estava ocupando a cidade, aquelas cores. Na época eu já desenhava, mas eu não me dedicava tanto, porque eu estava no skate. Aí eu comecei a andar na cidade, perceber, aí eu migrei, saí do skate, quer dizer, não saí do skate, eu fui para o grafite, comecei a dedicar no grafite, nas letras, construí minha própria estética, mas buscando as referências que eu tinha aqui na cidade, que na época que eu andava muito de busão, via de trampo, trampava em Lava Jato, em Mercado, aí eu sempre pegava busão e via nas linhas de busão, que me lembra, assim, bastante do Gnomo, 8 ou 9, do Eric, que tinha picho muito também do Ataque Noturno. Então eram umas linguagens, umas estéticas que ficavam na minha mente, né? Eu gostava mais de desenhar uns mangás que eu via também que era do Gnomo, né? Aí comecei a me dedicar nesse desenho, né? Eu passava pela linha dos busão e tinha essa memória fotográfica e começava a desenhar, ficava ali exercendo, rabiscando. Foi passando isso aí, aí eu comecei a andar, pintar na rua, comecei a sair, fazer tag em orelhão, comecei a fazer tag em tudo onde eu via, né? Comecei a me expressar ali, mas não tinha uma base, né? Do que eu ia canalizar. Aí o tempo foi passando, aí eu comecei a buscar umas referências, né? Tipo, por exemplo, o Basquiat, que me auxiliou muito nas cores, né? De ser muito expressivo também, que eu puxo muito dele. O Bansky também, mas o Bansky vem bem antes, bem depois, né? Do Basquiat, mas aí vem já com outra linguagem, que também... Que eu tinha esse questionamento, só que eu não conseguia canalizar visualmente, organizar assim meu pensamento. Aí eu vim construindo essa minha estética. Aí fui pros bombes, fui pras letras, e aí dentro das letras do bombes, o que eu entendi do grafite pra mim, de ocupar a cidade, de eu ter voz e também eu criar essa nova comunicação comigo e também eu me comunicar com outra sociedade que pensa diferente de mim, né? O que aconteceu? Eu vindo descobrindo essas cores, né? Poder jogar essas cores, porque essas cores também, lá atrás, quando eu comecei, elas que me instigavam, me estimulavam, né? Buscavam a minha atenção, né? Ah, isso aqui, aí eu vim através disso, né? Aí eu comecei a desenhar, comecei a participar dos eventos de hip hop, conhecer os meninos, começamos a pintar as vilas, começamos a ocupar as periferias, entendeu? Eu entendi que eu tava ali dentro, antes eu tinha muito julgamento daqueles outros que eu comecei, eles não tá mais atuando lá. Ah, porque os caras tá velhos, porque os caras resolveu ficar acomodados, mas hoje eu consigo perceber, cada um teve os seus processos. E hoje eu tenho esse processo de pensar assim também, que se não for eu me organizar e fazer essa ocupação que a gente faz nas periferias, nos grafites, nas agendas, nos painéis que a gente faz, entendeu? Se eu não fazer isso por mim, eles não vão voltar e fazer isso por mim ou pra outros, entendeu? Então é isso que eu consegui perceber no grafite. E a gente atuando isso na rua, me fez perceber também como a cidade, ela falta muito diálogo, entendeu? Tem muita gente falando, muita gente se expressando, se retraindo, só que não teve esse diálogo, que nem eu percebi no grafite, a gente tá dialogando com a comunidade ali, levando uma alegria pra tia, pra gurizada que tá em outros rolês, tá fazendo umas coisas que, tipo, só atrasa eles começar a perceber isso aí. Tipo, aí nós entramos com o grafite nas quebradas. Isso veio em 2009, 2010, isso que já tinha um pessoal, tinha a Reza, o Pathy, o Gil, o Diego, uns caras também que pintavam bastante, tinha as comunicações dele. Eu já fui pro lado mais político, mais questionador, entendeu? Porque isso me questionava e hoje eu próprio me questiono pra poder criar esse outro tipo de linguagem no grafite. Então através dos grafites, das pinturas que a gente fazia por amor e trabalhava, isso foi gerando um trabalho pra mim, entendeu? Aí hoje eu consigo ter uma renda do grafite, da arte, através do que eu tava fazendo lá. Só que, tipo, eu não pensava em dinheiro, entendeu? Porque eu gastava muito dinheiro também pintando, pichando, entendeu? Isso também me fez pensar outros modos de me canalizar, entendeu? Aí o que acontece? Aí eu falei, cara, agora o pessoal me chama pra fazer trampo, fazer lanchonete, tá ligado? Abrir barbearia, mecânica, vários outros tipos de oportunidade através do que eu tava fazendo lá e do grafite também. E a evolução do grafite que eu fui percebendo e vem estudando até hoje no Brasil, né? Como ele cresceu, chamou a atenção das pessoas, né? Então hoje eu tive que ter esse despertar através do que eu fazia lá. Eu questionava, eu ia pra rua, passava os perrengues, pintava, conhecia outros caras que pensavam pra ir de mim, mas a gente se juntava e a gente se dava bem porque nós fazia parte dessa cultura, né? Do hip-hop e do grafite, né? Pra alguns mudaram muito os conceitos, mas no caso pra mim do grafite que eu entendi de minha ocupacidade, de eu comunicar com as pessoas através disso, ou visualmente mesmo, ele mudou muito, aí teve que se despertar, né? Aí eu comecei a canalizar mais essa minha estética, né? Do desenho e consegui me perceber através do desenho também, né? Porque às vezes tudo que eu queria falar, vomitar, não ia passar pra eles, apesar que eu nunca liguei pro que o Zó tava pensando de mim, eu sempre fiz e vomitei o que eu tinha que fazer. Só que aí depois de estudando, percebendo, viajando em alguns lugares, encontrando pessoas que têm uma experiência a mais, né? Que agregar em mim, e teve que se despertar tudinho. E hoje ter essa renda, tipo assim, foi lógico que foi tudo um trabalho, não foi fácil, ainda tá sendo ainda, mas hoje eu perceber que hoje eu consigo tirar meu sustento, meu dinheiro, tá ligado? E pra minha filha também, através do grafite, da arte, do meu desempenho, pra mim às vezes ainda não cai muita ficha, mas também porque eu culpando, comunicando, às vezes o que eu tava falando pra outros batia, pra outros pessoal não batia isso, entendeu? Mas todo mundo se unia através da cor e dessa mobilidade de organizar esse caos visualmente, nas quebradas, nas periferias, nos bairros longe da cidade também, porque sempre o foco foi a cidade ali, né? Muita cidade, cidade, então ela vai crescer, né? E só vai empurrando, né? Vai empurrando o pessoal pras margens, entendeu? Tem oportunidade? Sim, tem. Só que não é uma oportunidade que vai englobar todo mundo, né? É só mais conveniente do que quem está na cidade ou grandes pessoas, empresários ou grandes marketing visam, que eu percebi também no grafite de ocupar a cidade, de tá questionando, perguntando, entendeu? E levando cores diferentes pra eles, de uma forma incomoda, né? Porque eles estão ali na base ali do financeiro, né? Do progresso deles, né? Que eles acham um progresso que movimenta tudo essa evolução, né? Humana, né? Que eu consegui perceber através do desenho e andando na rua vendo as problemáticas das pessoas, cada um tem uma história no olhar, entendeu? E tá no meio deles ali, entendeu? Me fez ter essa percepção, entendeu? Aí no grafite, mesmo a gente, nós estamos andando nas bordas ali e tá participando junto com a comunidade, trocando ideia, pintando, rindo, ouvindo várias histórias, vi muita coisa doida também na rua, muita briga, já vi morte, tudo ali nessa rua, assim, entendeu? Num corredor, assim, tipo, como se o grafite que eu entendi, né, mano, que ele anda por baixo das canaletas da cidade, a gente anda em lugares onde pessoas não imaginam ter andado, assim, ou andam de forma diferente, mas nós estamos ali no submundo ali, nós estamos percebendo o contraste da cidade, como ela está evoluindo, como as pessoas vêm ser submissa pela essa construção, essa política, né, do higienismo, né, então, tipo, o grafite ou a arte que eu pude compreender que a gente está ali na comunicação faz, cria uma nova política de humanística, né, que a gente está ali dialogando e a gente está com essas pessoas, né, então, outras pessoas não vão estar fazendo o que nós faz, poderiam também, não sei, só que a política deles não é muito humanística, a política deles é visando grandes empresários, lucro, né, nós não, nós estamos ali junto com as pessoas, ali, vivendo, percebendo, passando perrengue.